Primeiramente, cadê o Vida de Jovem? Cadê a séria esse dress? Salve rapaziada! Mano, estamos aqui pra mais um vídeo, mano, já vai deixando o seu like aí, inscrever no canal se você ainda é inscrito E mano, eu tô passando esse vídeo aqui rapidão pra dar alguns avisos pra vocês e conversar de uma coisa muito séria com vocês, rapaziada Bom, tão me cobrando bastante e eu tive que vir aqui pra falar pra vocês aquela velha e clichê história Só que dessa vez é sério, hein, velho? Então acompanha até o final se você quer saber a mensagem, rapaziada Pra começar, tá geralmente me perguntando cadê o Vida de Jovem? Se eu terminei, se eu vou fazer a próxima temporada e se eu não vou gravar mais Pra começar, cara, esse é um assunto muito sério que eu quero abordar em outro vídeo E eu quero abordar esse assunto pra galera realmente que quer ouvir, mano Que quer ouvir 20, 30 minutos que eu preciso de mim desabafando sobre isso, tá ligado, velho? Então, cara, é esse vídeo que eu quero fazer mais rápido pra explicar rapidinho pra vocês Gente, faltam 3 episódios pra encerrar a série, quer dizer, pra encerrar essa temporada Eu estou na correria de gravar, na real eu tô na correria de outras, muitas outras coisas da minha vida, tá ligado? Tô acordando cedo e demais pra fazer outras paradas Tá bem difícil de eu lançar o Vida de Jovem Mas eu tô me esforçando pra lançar esses 3 últimos episódios pra encerrar a temporada e dar um tempo Ou, quem sabe, finalizar pra sempre Mas isso não é assunto pra esse vídeo Se você quer saber mais sobre se vai ter a próxima temporada ou se é o fim do Vida de Jovem Mano, comenta aqui embaixo Porque eu vou tá fazendo outro vídeo sobre desabafo Pra contar Fazendo outro vídeo sobre desabafo Pra contar tudo pra vocês, tudo que vai acontecer com o Vida de Jovem, demorou, mano? É, rapaziada Mas, principalmente É, eu tô querendo focar mais Em lives, como eu andei falando em um vídeo Em uma live, né, velho Sobre se eu finalizasse o Vida de Jovem É, o que que eu iria fazer Se eu ia deixar o canal pra lá O que que eu iria fazer, mano? Rapaziada É, eu ando muito pensando Eu ando pensando muito sobre tudo isso, tá? E eu tô quase tomando uma decisão na minha vida E, mano, por enquanto eu não vou tá falando pra vocês Como eu disse, eu vou fazer outro vídeo Mas nesse vídeo eu queria deixar bem claro Que eu tô na correria Pra quem tá perguntando bastante sobre o Vida de Jovem Não acabou Eu vou fazer os 3 últimos episódios Pra encerrar a temporada E, mano, é... Talvez eu faça os 3 últimos episódios em live, tá, velho? É, pra quem não sabe Eu tô com um canal lá na Twitch Se chama Dressin Tá aqui o link O primeiro link na descrição É... E hoje Agora, você tá vendo esse vídeo Eu vou tá fazendo live agora Lá na Twitch Jogando Valorant Se você quer acompanhar Se você quer trocar ideia comigo Fazer algumas perguntas pra mim É... Dá risada junto comigo, mano E também vem uma gameplay pesada de Valorant Velho Eu vou tá lá ao vivo agora Demorou, rapaziada? Corre pra lá Primeiro na descrição Você vai cair direto na live E chega lá pra eu dar um salve pra vocês Demorou? Mas, manos É... Eu só vim aqui pra esclarecer mais essas dúvidas de vocês Sobre o Vida de Jovem Sim, vou terminar essa temporada É... Eu tô na correria Porque também tem o Probelemão Que não vai... Não vai ser um simples episódio, né, mano? Vão ser episódios muito intensos, né? Talvez tenha até dois episódios Parte 1 e parte 2 Do episódio 100 Pra acontecer Porque... Cês não sabem o que vai acontecer no final da série E eu sei que cês tão muito ansiosos Pra... Pra tudo que vai acontecer E, cara Eu posso dizer que vai ser incrível Vai ser sensacional E é pra isso que eu tô me esforçando bastante, mano Me esforçando bastante pra poder fazer Demorou? Então, manos Era só isso que eu queria falar nesse vídeo Eu gostaria de fazer um vídeo mais longo Na real, eu gravei Só que acabei desistindo Joguei fora Excluí o vídeo Que eu gravei hoje Falando bastante pra vocês Mas se vocês querem que eu faça esse desabafo, mano Quero que eu faça esse vídeo, mano Contando tudo sobre o Vida de Jovem Comenta aqui embaixo Que eu vou tá fazendo Pra galera que realmente gosta Pra galera que realmente Curte E curte a série Curte o canal Curte eu Tamo junto demais, sapês E... Desculpa, mano Desculpa por... Por essa demora toda Toda de vídeo E principalmente pra vocês que me apoiam Independente do que aconteça Se vocês estão lá me apanhando Cara Meu, muito obrigado Eu amo vocês de coração, mano Vocês são maravilhosos De verdade, mano Tamo junto E fiquem ligados Que já já vai sair Os últimos episódios De Vida de Jovem Né, moro, mano Mas é isso, rapaziada É... Corre pro primeiro de descrição Estou em live E é nóis, mano Tamo junto demais, sapês Valeu Só vim deixar claro Que eu tô vivo, hein Tô vivo E tô vivo demais É nóis, sapês Tamo junto Valeu, falou E fui, moleque Fui 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 Obrigado.